Então, depois de a gente dar uma visita no comércio, que a gente viu lá como é que está a expectativa para o Natal de 2022, para a decoração, a Prefeitura de Bacabal também vai estar decorando a cidade em alguns ambientes. Nós vamos conversar com o Secretário de Cultura, Jair Bia Pina, mas vamos falar um pouco sobre a programação natalina do município, né, Jair? Já está o pessoal trabalhando nas decorações, tudo indica que nós vamos ter um Natal bem festivo esse ano. Exatamente, como anunciamos ano passado, que o Natal seria cada vez melhor. Como vocês estão vendo, todos os preparativos estão sendo já concluídos para que nossa cidade, a partir do dia 29, fique completamente adornada e é para o nosso querido Natal, tá? Com total apoio do nosso prefeito, que não mediu esforços, tá certo? E toda a nossa equipe da Secretaria de Cultura, que indistintamente tem colaborado, tem trabalhado, dado o melhor de si, para oferecer o que há de melhor para a população de Bacabal e para a família bacabalense. Então, a programação está prevista, mas está quando? Onde vai ser? Qual é a praça que vai ser decorada? Quais os ambientes que vão receber essa decoração natalina? Ótimo! Nós teremos a nossa BR, né, tradicionalmente adornada com os itens natalinos, as luzes, né? Nós teremos a Rua Grande, também a Estrada da Bela Vista. O nosso Natal, o projeto para que aconteça na Praça Santa Terezinha, certo? Um dos melhores natais que vamos ter, cada vez melhor, essa é a meta, essa é a preocupação do nosso prefeito. E as festividades terão início dia 17 de dezembro e vai até o dia 25, com bastante atrações musicais. Nós temos outros atrativos para as atividades natalinas, o nosso artista plástico Johnny Rock Blues terá exibições, tá certo? Nós teremos a Biblioteca do Natal, também a tradicional Casa do Papai Noel. Tudo isso para receber o nosso público, a família bacabalense, preferencialmente as crianças, né? As crianças amam aquela festa, amam esse ambiente e nós estamos aqui para proporcionar o que há de melhor para a nossa população. Esta é a meta do nosso governo.